E aí galerinha do meu canal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em frente ao Parque do Imigrante Mais um videozinho pra vocês aí Cidade cheia, cidade lotada Dei uma sentadinha aqui pra dar uma abertura de vídeo top pra vocês Busão chegando, busão saindo Estamos aqui na entrada do Parque do Imigrante Parque bonito demais É, gurizada, finalzão de tarde aqui Sentei um pouquinho, relaxei um pouquinho Cidade de hoje tá cheia, gurizada Cidade de hoje tá bonita Final de tarde em Nova Petrópolis, trânsito cheio Cidade bonita, finalzinho de tarde aí o solzinho resolveu aparecer Que é o Parque do Imigrante, pra quem não conhece Parque do Imigrante aí Reservado aí pra galera que quer visitar 20 pila a entrada pra você que não é morador Pra você que não é morador da cidade 20 pila, mas pra quem é morador Não paga nada Só frazer a carteirinha de morador E você entra no Parque do Imigrante Reservado, esse aí é o Banco do Sicred A nova agência do Sicred Que tá se formando aí Na cidade de Nova Petrópolis Cara, aqui é a extensão do Parque do Imigrante Vou ali dar uma voltinha ali numa rua pra eu mostrar pra vocês Tem uma pousada ali naquela ruazinha E tem uma casa que aluga pelo aplicativo ANB ANB é uma coisa assim Vou mostrar pra vocês ali Naquela rua ali da loja Quero Quero Que é esse prédio verde ali E a loja de imóveis Quero Quero Essa ruazinha ali que conta com uma pousada E uma casa que aluga pra ANB Aplicativozinho aí bom Pra você alugar aí Por temporada, né Só baixar no Play Store Vai no Play Store e baixa o aplicativo aí Que você consegue alugar a casa mobiliada, né Pelo ANB Passamos na faixas Essa daqui é ruim, ó Só encontrar as lojas Quero Quero Aqui você vai encontrar A pousada Tem uma pousadazinha boa aqui Lembranças aqui É, gurizada Ruazinha boa Ruazinha sem saída Uma rua sem saída, né Ali tem uma pousada, ó Galera, aqui é a rua das pousadas, né Tem uma pousada ali Tem outra pousada aqui Pousada em cima de pousada Tem essa casa ali Essa casa aqui, ó Que aluga pelo aplicativo ANB Essa daqui, ó Tem a plaquinha, né Essa daqui você encontra na loja da Quero Quero Essa casa aqui, ó Tem até a plaquinha da aplicativa Essa ruinha aqui Aí tem uma pousada bem aqui na frente Tem mais outra pousada em frente a ela E mais na frente tem mais outra pousada Então essa daqui é a ruinha da A ruinha das pousadas, né Pousada em cima de pousada Tem um contato aqui dessa pousada Pousada Felícia Aqui, ó Contato dessa pousada Tem mais uma pousada ali Pousada Micas Tem mais uma ali, ó Curizada que quer se hospedar aqui na cidade, ó Essa daqui é uma ruazinha sem saída, né E ali tá o contato dela, ó Tem um contato da pousada aqui, ó O contato da pousada tá aí pra vocês Ficar de olho que é essa dali, ó Essa pousada ali Pois é, gurizada Essa daqui é uma ruazinha sem saída E eu falei pra vocês Essa é quase em frente É em frente ao parque do imigrante, né Só tu andar um pouquinho pra frente Tu vai encontrar Tu vai encontrar Essa ruazinha das pousadas aqui, né Galera que Que se hospeda por aqui Dentro do centro da cidade Dentro do centrão Tem uma casa ali Que aluga ali, ó A P Duplex Pelo aplicativo que eu falei RNB Park House Pousada Park House aí, ó E essa daqui Se você encontrar esse prédio verde aqui Você encontra a ruazinha E essa daqui é a casa que eu falei, ó Casinha que tem O A P Olha o nome do aplicativo em cima, né E aqui você pode se hospedar tranquilamente, né Ruinha tranquila Ruinhazinha sem saída Só Ligar pra galera aí Passar o contato aí Ou entrar no aplicativo aí E procurar a pousada Que você vai encontrar aqui Vou passar o nome da rua pra vocês ali Pra vocês ficarem atentos no nome dessa rua Né, galera que segue nosso canal aí Que tá de Prontidão Aí nos acompanhando Vou passar o nome da rua agora Nesse momento Fica na esquina das lojas Quero, quero Né Na rua Cara, esse nome dessa rua aqui Nome da rua Não tem nem como eu falar Calma Porque é uma rua Com o nome alemão Não tem nem como eu falar Nem alemão Olha ali Olha o nome da rua, cara Galera, pelo menos aí Já pegou o nome aí da rua aí Pra ficar Atento Ali, ó O nome da rua Agora a gente vai pro centro aí Por isso que é ruim falar alemão É ruim não falar alemão, né Vamos pegar aqui pro centro Subindo pro centro Eu vou mostrar pra vocês Como que tá o Centrão da cidade Aqui Aqui na cidade Tem várias ruas com os nomes de Várias ruas com os nomes de Alemão, né Alemãozinho A galera aí, ó Alugando ali Esse é um prédio comercial, né Ali o parque do imigrante E essa dali, ó Tudo isso é o parque do imigrante Pra você dar um passeio aí Pra relaxar um pouquinho Em meio à natureza, né É assim que a vida É Tranquilamente Eu até Cara, eu passei ali Tem um carro estacionado Com vidro aberto Bem tranquilo Não vai acontecer nada Aqui é o prédio Onde o Cicred Que eles tão fazendo A nova agência Cicred Olha como que é pra ficar É pra ficar Nesse estilo aqui Esse prédio aqui Que é a agência Do Banco Cicred Pra quem não sabe Aí o Banco Cicred Foi fundado Aqui na cidade Na cidade de Nova Que legal Eu não tinha visto Esse negócio aqui ainda Não, hein Olha que legal Será que inventaram Isso aí agora? Uma Coisinha Tu vai andando na rua Passeando na rua Eu não sabia dessa atração Essa atração é nova Na cidade, hein Né Isso é legal Gostei, gostei, gostei Mais uma atraçãozinha Aí Se fica Se for Olha o trânsito paradão Aí, ó Trânsito parado Aqui na cidade Parque do Imigrante Ali na frente E, ó Parque do Imigrante Curizada Aqui É os móveis Germânia Móveis Germânia Cachoeira caindo aí, ó Aqui tá um café Pra galera Que gosta de café Cafézinho ali, ó Água caindo Barulho da água Galera faz teste Drive aí Na hora, meu amigo Já testa a poltrona Que você quer Já faz o pedido Já deixa encomendado aí Pra Sua casa nova Aí os caras Faz móveis sob medida, né Deixa os móveis A cidadezinha hoje Tá cheia, rapaz Final de semana Sabadão Né Final de semana Sabadão aí 4 de junho Final de tarde Cidade tá cheia Cidade não tá vazia não, né Cidade tá boa E aqui É bem perto Da Galeria do Imigrante Essa torrezinha ali É da Galeria do Imigrante Aqui é o estacionamento Estacionamento da cidade Da galeria Estacionamento da galeria, né Olha que máquina, velho Meu Deus do céu Isso é uma máquina Curizada Final de semana Isso é comum Por aqui aparecer, ó As lojas De malhas Que estão na Tricofest Tem aqui na Galeria do Imigrante Se você não puder vir Pra Tricofest Vai até o dia 19 Todo final de semana Né, Curizada Então você pode encontrar Aqui na Galeria do Imigrante Cidade hoje tá cheia Cidade tá bonita Olha ali Finalzão de semana também Essa daqui é a Galeria do Imigrante Já mostrei um vídeo Pra vocês entrando nela, né 4 horas da tarde 4, 6 Nesse momento Temperaturazinha A gente vai ver ali Se vai sair Olha a cidadezinha tá cheia A cidadezinha tá movimentada Curizada Trânsito grande Termômetro aí Termômetro não Não tá funcionando Parece Não saiu ali Porque ele é rápido, né Olha que bonito Que cidade maravilhosa Cidade muito bonita Por isso que eu Eu gosto de Nova Petrópolis Por causa desse É uma cidade É uma cidade tranquila Às vezes no final de semana Dá uma muvuca aí Dá uma Enchida, né Mas Mas é tranquila É tranquila a cidade Só motão também Pessoal de moto Pessoal de moto Pessoal de duas rodas Olha que bonito Esse pôr do sol Pôr do sol aí Final de tarde Final de tarde chegando aí Galera Curizada aí Passeando Ó Só máquina Curizada Pessoal das duas rodas aí Rodando pro Nova Petrópolis Viu que nem eu mostrei pra vocês aí Aquela ruazinha das pousadas ali Lotada Hoje o movimento tá grande, hein O movimento tá grande Imagina na cidade vizinha Gramado Estamos vizinho de Gramado Nova Petrópolis aí Cheia Cheia Lotada É assim que a vida é Egorizada Temos que partir pra frente Sem esperar Porque não dá pra esperar Porque o tempo é muito rápido O tempo não espera pra gente não Estamos aqui na cidade de Nova Petrópolis aí Nessa rotina aí Há sete anos Vamos ver como é que a Praça das Flores tá Praça das Flores aí Vamos ver como é que tá Se tá lotada Porque as ruas já tão cheias, né Imagina a nossa A nossa praça Como é que tá a nossa praça aí Como é que tá a nossa Nosso ponto turístico Isso ali é um café Um cafezinho Tem café por todo canto A alegria que eu já mostrei pra vocês aí Pra quem não sabe Somos de Nova Petrópolis Quer dizer Sou do Ceará E atualmente moro em Nova Petrópolis, né Pois é, gurizada Hoje tá bom Hoje tá bom aí pra galera da Galera que gosta, né Desse movimento pra poder vender O polo de venda de Nova Petrópolis Aumenta um pouquinho, né Dá pra ganhar um dinheirinho Dá pra restabelecer Depois dessa pandemia grande aí Que deu aí A cidade A cidade volta a receber as turistadas Curizada Curizada A gente A pandemia deu uma apertada Aí você vê que tem muita gente de máscara já Tipo, tem muita gente sem máscara Mas de vez em quando você vê algumas pessoas com máscara Porque aqui no Rio Grande do Sul Deu uma aumentada de casas Deu uma subida de casas aí E A galera tá meio com medo já, né Mas hoje tá bonito Graças a Deus O pessoal aí movimentando O pessoal que tá enchendo aí E os contatos das pousadas aí Que eu passei Tem muito hotel aqui Tem muito hotel por aqui Depois quando eu voltar Vou voltar pela rua de trás E vou mostrar pra vocês também O movimento por ali Como é que tá Hoje tá cheio Hoje tá Cidadezinha tanto voltando, cara Como o sentido gramado tá cheio E voltando também Como é que tá o trânsito, ó O trânsitozinho tá cheio, Curizada E o frio não foi embora, tá, Curizada? O friozinho tá bom Deve tá agora uns Onze Onze, doze graus por aí É uma temperaturasinha até boa Já dá pro cara relaxar um pouquinho Eu acho que de se brincar Tá até uns quinze graus Vamos chegar lá em frente A Praça das Flores A gente vai tá mostrando pra vocês A temperatura atual nesse momento Pra ver o quanto que tá Essa temperaturasinha aí Pois é, Curizada O pessoal tá saindo de casa O pessoal tá passeando um pouquinho Cara, e tá cheia a cidade Cheio de turista, cara Tem muito busão de turistas Viu ali no parque, ali na entrada Quando eu abri o vídeo E vem mais Tá chegando mais, ó Mais um aí A Praça das Flores tá cheia Nova Metrópolis Cidade cheia Chegando o dia dos namorados Tudo enfeitado aí Tá bom demais Eu já deixo um meu abraço aí Pra galera do canal Que segue a gente aí Que acompanha a nossa rotina Aí devagarinho, né Pessoal de Águas de Lindóia Tamo junto aí, meu amigo Passar um pra nossa amiga Alexandre Janice, seu Sérgio Galera lá de Rio de Janeiro, né Galera do Rio Pessoal de BH Pessoal de São Paulo Lá em peso aí Que acompanha a gente E o pessoal do Sul também, né Pessoal do Rio Grande do Sul Galera, o pessoal Aqui em frente à praça Tem umas três farmácias Essa daqui é uma farmácia Aqui, ó Tá cheio, ó Cheio de busão aí Cheio de busão Cheio de divã aí Temperatura nesse momento Tá dezoito grau Temperaturazinha boa aí Dezoito grau Dezoito grau Dezoito graus Dezoito grau nesse momento Temperatura até boa Né? Dá até pra tirar o casaco Se brincar Já vi gente aí Sem casaco já, né Pelas ruas Mas tá friozinho, cara Dezoito grau ainda Tá um friozinho bom Tava bom demais Tá bom, tá bom, tá bom Tá frio, galera Olha só O resto do lugarzinho Que vende sopas aí, ó Em frente à praça, né Em frente, em frente, em frente Eu falei que tava dezoito grau Na hora que eu falei Que tava dezoito grau Caiu pra dezessete Aqui onde vai acontecer A festa Festa da colônia Dia primeiro de julho Dia primeiro de julho Gurizada Dia primeiro de julho aí Acontece A festa da colônia Só a prefeitura Só a prefeitura aí Atualizar A gente vai tá passando Pra vocês Vai ter também aí A gente tá só esperando A prefeitura aí Divulgar também O folclore O folclore daqui Meu amigo Movimenta muito O turista Porque vem muita gente De fora Tem muita gente De outros países Que vem dançar, né Vem dançar Vem fazer Suas apresentações Isso daqui É a Rua Coberta Aqui é a Rua Coberta Eu já falei pra vocês Da Rua Coberta, né Falei um pouquinho Pra vocês aí Da Rua Coberta Onde acontece Os eventos da cidade E onde acontece Tudo ali Tem shows Atrações Danças Músicas E várias coisas Que acontecem Dentro da Rua Coberta Aqui em Nova Petrópolis Grátis Para a população E também Para você turista Que vem de fora Apreciar As belezas Da Serra Gaúcha E decorrer a praça Tem cafés Nessa Sorveteria Lojas de calçado Roupa Lã Tem tudo aí Você não vai ficar Não vai perder Vindo pra Nova Petrópolis E dando uma passadinha Por aqui Você vai ganhar Experiência E conhecimento também E vai sair Com mais alegria Porque você só vai ver Coisa bonita Aqui na cidade Graças a Deus A gente tem Essa beleza Natural Que é a beleza De Nova Petrópolis Bem vindo A cidade mais germânia Rio Grande do Sul Ali tem um mapa Ali Que a gente pode mostrar Um pouquinho Da cidade Para vocês Olha que bonito Aqui mostra um pouco Do roteiro Dos roteiros Da cidade As rotas Da cidade Onde você Frequenta Você conhecer O pessoal faz trilha O pessoal faz Faz caminhada Para poder Eu acho Todo Tipo assim Lá em cima Nas nove colônias Tem a rota Que o pessoal faz Faz aquela rota Das nove colônias Que é bem bonito É o interior Bem bonito O pessoal Que faz o pedal Dá uns passeios Aí tem esse mapa Também divulgando Aqui é o labirinto verde Já mostrei para vocês Em algum vídeo A bolizada Amo esse negócio Do labirinto verde Que ele se perde Em meio A esse labirinto O pessoal Conseguiu chegar Conseguiu achar Conseguiu achar O meio Ali é a entrada Ali é a entrada Do labirinto Você entra Aí você tem que ir caçando Caçando O meio do labirinto Tentar achar Você tem que tentar achar O meio Da onde aquele cara está lá É o meio Com a neném Aí você vai aqui No meio desses corredores Que só tem Uma saída E uma entrada Você tem que conseguir Chegar lá no meio Onde aquelas gurias lá estão Lá é o meio Lá é o ponto final E ali é a entrada Não tem aquela placa lá A entrada E a saída Olha como a praça está boa Eles fizeram Esse negócio aqui novo Essa bancadinha aqui Tinha uma bancada Mais velha E eles fizeram Novo aqui Deram mais uma Revitalizada O pessoal Tudo perdido ali Caçando a entrada Aqui você Aí ó Todo mundo caçando A entrada aí ó Você fica perdidinho Meu amigo Nessa Perdido nesse labirinto Né Nós temos Vão caçando 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 Que você consegue achar Né Ó o pessoal Aí ó Pilota Cara Tem gente que consegue achar Né É bonito demais Tem gente Todo lugar Caçando a entrada Aí ó Ó É aqui o pessoal Fica daqui de cima Gritando Pra eles acharem a entrada E aí tá cheia hein Tá cheia a cidade Tá cheia Pracinha tá bom E é porque é final de tarde Finalzão de tarde Hoje eu devo ter passado Muitos turistas por aqui Por essa praça O dia inteiro E amanhã também Amanhã se não chover Se não chover Vai dar muita gente Por aí também Vai dar muita gente Por aqui Tem a cidade Do cooperativismo Ali tem o símbolo Do cooperativismo Que é aqueles Aquelas estátuas ali É o símbolo Do cooperativismo Tem esse povo ali né Um pouquinho Do cooperativismo Aí o pessoal Para ali Vai tirar uma fotinha Levar uma lembrança Pra casa E ó Esse daqui É o símbolo Do cooperativismo né Aqui é o centrão Da cidade De Nova Petrópolis Bem no centro mesmo Centro da cidade E aqui A gente vai por aqui Para essas voas Ali que tem o Mercado Pia Esse prédio verde Ali é um mercado Quase em frente A praça Tem mercado Aqui é completo De tudo A galera não se preocupe Com o negócio Mercado não Porque Aqui na cidade Tem Sobrando Para atender o público Ali ó Mercadão Pia Tá cheio O estacionamento Do Mercado Pia Galera De assistência técnica Aí ó Nova Autopeça Pessoal de peças De carro aqui Estofado Galera Aqui tem de tudo Aqui é a cidadezinha Completa tá Aqui é o Mercadão Mercado Mercado da cidade Aqui tem um pouco De tudo Meu amigo Compra Vende Aluga Corretor Ali ó Corretor de imóveis Aqui ó ANB Achei ó AP do centro Ó Mais uma Esse negócio ANB Tá lotando Essa parada Aqui ó Mais um lugar Que aluga Pelo O aplicativo ANB Da cidade Aí Eu não tinha Não tinha ainda Cara Não tinha ainda Essa Lancheria Não tinha ainda As placas Assim né Não tinha ainda Essas placas Agora pro Antoanda Tem uma plaquinha Do aplicativo Porque o pessoal Tão alugando Muito pro aplicativo Porque o aplicativo As vezes Se torna mais em conta Né Mais uma farmácia Aqui ó Essa placazinha Aqui ó Aqui é uma farmácia Então galera Você vai dando Uma voltinha Pela rua Dando uma olhada Uma pesquisada Eu sei que pra você Que vem a primeira vez É meio difícil Mas depois que você Der umas duas andadas Aí Você encontra Aí fácil 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 Cara Olha o pôr do sol Pôr do sol Maravilhoso Né Pôr do sol Maravilhoso Finalzão de tarde Aí ó Como fica bonito Né Fica bonito demais Essa cidade É bonita Vé Calçado Aqui são umas ruas Bem cuidadas São umas ruas Bem sinalizadas São umas ruas Bem asfaltadas Aqui Aqui faz parte Do centro da cidade Né Ali tem um brechó Da paia Não sei quais os dias Você vê quais os dias Que Os dias Ali você compra roupas Usadas Todas as quintas A partir das oito e meia Às quatro e meia Né Aqui A pracinha dos brinquedos Até gravei um vídeo Gravei um vídeo aqui Aqui Bem aqui nesses bancos Aqui Com nosso amigo Seu Sérgio E Janice E o filho dela O Davi Filho deles Pessoal lá do Rio Inscrito do canal Que vieram pra cá E aqui A pracinha dos brinquedos Tem Um labirinto Em verde ali Um mini labirinto Para as crianças E aqui A praça das criançadas Por isso que é chamada Praça dos brinquedos Porque aqui Onde você traz Seu filho Traz seu filho Pra brincar Aí Ó Tá cheio E é uma pracinha Familiar É uma pracinha Que você Você traz A criançada Pra poder Brincar Nos brinquedos Aqui Se balançar Até você Que não é criança Entra no clima Dos balanços Né Cara Olha o tanto De pombinha Aqui é uma praça Familiar Que não falei Pra vocês Praça das Brincadeiras Né Ó Eles eram Que gostam De De se balançar De brincar De fazer Estripulia Que nem fala Né A minha mãe vai lá Não fala estripulia Que tu vai cair E bem na frente Tem uma lancheiria Bem na frente Lanche muito bom Falo pra vocês Que o lanche é muito bom Em frente A praça dos brinquedos De vez em quando Quando eu posso Eu venho ali Comer um lanchinho Né E o finalzão de tarde Ali ó Final de tarde Maravilhoso Finalzão de tarde Aí o sol Cara o sol É muito bonito Quando você põe aqui Aí aqui bem na frente Tem mais uma pousada Tem uma pousada Ali ó E um hotel Então construindo Um prédio ali Que eu não sei o que é Ainda mais Vai sair coisa Então tá saindo Muito prédio aqui Muito prédio Estão construindo muito Aqui na cidade De Nova Petrópolis Onde você andar Tem uma construção nova Eles estão comprando Estão comprando Casas pequenas Fazendo prédios 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 Ali ó Pousada Essa daqui Pousada serrana Essa pousada aqui Pousada serrana Uma construçãozinha Que eles estão fazendo ali Residencial Residencial São Rafael Tem um residencialzinho Ali ó Cheio de prédiozinho Cheio de AP Né E ali Esse gigante ali É um hotel Cara Um hotel Um hotelzão Amarelo ali ó Ali é um hotelzão Grande Bem grande mesmo Ali ó Que hotel bonito Se esse hotel Aí é completar Estacionamentozinho Ó galera aí ó Procurando estacionamento Tem um estacionamentozinho Aqui Você que não quer estacionar Na rua né Aí ó O Aliasberg Hotel Hotel Aliasberg Aliasberg Ó Ali ó Hotel Aliasberg Bonito demais Esse hotel ali Bem bonito Acho que a cidade toda De Nova Petrópolis É bonita né Bonitaça E a cidade tá cheia Hoje hein Ah Cara Isso é um mini café É um boutique Lepetit boutique Um boutiquezinho Que legal Bonitinho Vem de alfajor Doce Café Uma coisinha assim hein Bonito Bonito Não tinha visto ainda não Bem bonitinho Bem organizado Bem bonito né Chegamos aqui de novo Em frente a galeria Do imigrante Mais uma placa daquela Falando do roteiro Bem vindo a cidade mais germânica Da Serra Gaúcha Ali tem os apoiadores Baixa o app ali ó Baixa o mapa da cidade Ali tem os QR code pra baixar Ou acessar o site E aqui tem Uma parte do roteiro né Do roteiro da cidade ali Onde você Você está aqui Ali onde nós estamos ó Olha aquele pontão vermelho E ali tem todos os pontos Tem restaurante Tem tudo ali marcado ali ó Você pode Estar Baixando aí Esse QR code Baixa esse QR code E você vai ter acesso Ao mapa da cidade né Vai ter acesso ao mapa Então vai ficar tudo mais fácil Pra você aí É seguir As rotas de Nova Petrópolis E região aí Você já fica tudo ligado aí Na parte Turística da cidade E conhece também Restaurante Cervejaria Porque aqui Você tem todo o interior A parte do interior né Ninho das águias Lá em cima lá Tem todo o interior E tem várias coisas Biblioteca Rua coberta Restaurante né Ó Tem tudo Tudo um pouquinho ali ó Cervejaria Delbrau lá em cima né Aqui onde você Olha que bonito Tem esses Estátuas aqui Dos colonos né Galera Colonizaram Aqui a cidade né Olha que bonito Bem bonito Bem bonito Bem trabalhado Aqui ó Galeria do imigrante Nova Petrópolis Foi assim que a cidade Foi fundada por Imigrantes alemã Que até hoje Essa língua é Passada aqui De gerações em gerações Aqui na cidade De Nova Petrópolis Tá gurizada E aqui a gente Termina mais um videozinho Dezenove Grava aqui embaixo Tá em cima Tá fazendo dezessete Aqui que tu vai descendo Vai ficando mais quente Gurizada Eu vou terminar mais um videozinho Pra vocês aí Já filmei dentro da galeria Do imigrante Tem até um video aí Marcado aí Dentro Só dá uma procurada Do nosso canal Esse video ficou até grande ali Gurizada Valeu Fica com Deus Mais uma voltinha Por Nova Petrópolis Abração pra você aí Que tá no nosso canal Abração pra você Que tá só passando aí No nosso canal Né Você que tá passando no canal E quiser se inscrever no canal Gostou do conteúdo Quer deixar o like Quer ficar atento A mais novidades Dá uma clicada Em se inscrever Nesse nominho vermelho aí Que você vai Tá sempre por dentro Ativando o sininho De notificação Você vai tá Recebendo notificações Dos nossos vídeos Toda vez que a gente Botar um videozinho No canal Vai direto pra você A notificação Que a gente Trabalhou e trabalhou bonito Galera Fica com essa imagem Perfeita Do pôr do sol De Nova Petrópolis Valeu Fica com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser E não se esquece De deixar o like Valeu gurizada De todo o meu país Que nos acompanha Galera do sul Sudeste Nordeste E norte aí Valeu Brasil Tamo junto gurizada Galera do sul